Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Maravilha do Nordeste Estamos saindo aqui do comércio de garanhões aqui Vamos pegar aqui a rua Melo Peixoto E vamos até Brejão Convido a todos que nos acompanham nessa viagem até Brejão Vai deixando seu like, compartilhando com seus amigos e familiares Sejam bem-vindos nessa viagem pessoal, nos acompanhem Se você está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações Compartilha, partilha aí gente Vai precisar andar de caralhinhos Cuidado das flores Desculpa, se derramando o cana Já passou dessas flores por aqui Desculpa, entre esses comentários aí abaixo Um abraço para a amiga Luiz Almeida Ricardo Veliz Almeida Ricardo Veliz com a família Aqui ainda acontece a ferida boa Pessoal de lá, a ferida boa Um abraço para a gente Um abraço para todos os caralhinhos Muitos amigos abraçados Todos os inscritos em geral do nosso canal Um abraço gente, muitos amigos abraçados Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Josenilda Amorim, desculpa, é Josenilda Ferreira, é o Delícia Amorim, que ainda está aqui dando um abraço para vocês aí viajando, Josenilda Ferreira. A gente tem essa possibilidade de viradouros, catapora, bem-vente, gravado, cheio, viradouros, arco verde, salopa na cama. A gente tem uma garrafa para Maria Giovanni, Maria Cícera, A gasolina aqui está custando R$4,56, e aí onde você mora na sua cidade, qual o valor da gasolina, R$4,26, e aí a gente continua a nossa viagem até Brejane, e aí a companhia E aí, pessoal, próximo sábado, se Deus quiser, estaremos levando aí para vocês do vídeo do torneio de futebol que haverá no sítio Jacaré, tá certo, pessoal? Um abraço ao meu amigo Guilherme aí, perguntou se a gente ia lá, nós vamos, viu, Guilherme? Se Deus quiser, sábado está lembrando lá, se Deus quiser. Um abraço para vocês todos. E lembrando, gente, que no próximo dia 12, terá a grande cavalgada das mulheres lá de Brejão, viu? Vai ser um grande evento. A maravilha de uma orquestra estará presente nesse grande evento. A orientação de Kelly Alves, que é camosa. Um abraço. Já posso ir prontar aqui da rua da laranjeira. E aí O que é isso? O nosso lado aqui vai ser um residencial com as corridas Aqui é a nossa estilha O lugar da carreira tem o acesso A Fundação Bradesco E a direita e a esquerda A cidade A cidade E a esquerda E a esquerda E a esquerda Se você está chegando agora Deixa o seu like Compartilhe com os amigos Fortalecendo o canal ai gente Deixando o like e compartilhando Compartilhe para que mais pessoas Vejam o nosso trabalho Esse esquema também Esse esquema também Se inscreva no canal E a galera E a esquerda 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 A esquerda Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Camila Soares, Camila Silva, Brasília. Essa grande empresa que está se instalada com o CIMP do Legião, vai gerar os direitos e direitos, vai fortalecer a nossa economia, que tem sempre que estar mudando. Estamos chegando ali no trevo, dá acesso a correntes. A nossa esquerda, dá acesso a correntes. Tempo de correntes, agora correntes. Vamos parar o tempo, né? Vamos lá. 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 Aqui, pessoal. A nossa direita é a Vila Ferreira. Um abraço para todos aqui da Vila Ferreira, nossos inscritos. A Salé Clíria de Paraíso das 50, um abraço, abraçando a todos os nossos inscritos aqui da Vida Ferreira. Sim, com o Brejão. A 10 pereira é a estrada, para dar acesso a Santa Rita, Turica também. Turica, 5 Pé 10, um pouco de louca. Vamos dar para essa estrada da Vida Ferreira. E eu faço um vídeo, não é? Sol, a pincelada. Esta é uma trapeira, uma espéria. Aqui, a Ponta Chupaz, ela passou o Iver. A Estácia do Corte é a Primavera. Mas aqui perto da nossa região, é o Verão. É o período de estiagem. E hoje, está um dia quente. Isso é horrível. A temperatura está em 20, 30 graus. Está quente. Enquanto, está um dia com a Rérea. Olha o nosso frente à direita. Aí, vocês vão decidir ver. Os 5,1 freaking novos da Comunista do Corte. Um abraço para a turma. Um abraço e um abraço para vocês. Vamos lá. 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 Vamos lá.